A gente chegou na cidade de Ronda, aqui na Andaluzia. A gente tem um mapa na mão e muita vontade de conhecer a cidade. Vem com a gente descobrir o que fazer em Ronda. O nosso ponto de partida aqui é a Plaza de Touros de Ronda. Ela está bem aqui atrás de mim. Essa aqui é a famosa Real Maestranza de Cabaleria de Ronda. Gastei meu espanhol agora, hein? Também conhecida como a Praça de Touros de Ronda. É uma das arenas de tourada mais antigas da Espanha. Foi construída no final do século XVIII. E também ficou muito famosa porque é considerada uma das mais bonitas. A gente sabe que a Espanha tem uma tradição muito grande com touradas. Você vai ver uma arena de touros em cada cidade que você for. Dizem que a Praça de Touros de Ronda é uma das mais bonitas da Espanha. Tem um estilo mais neoclássico, tem dois andares de arcada de pedra em torno da arena e uma capacidade de 5 mil pessoas, o que dizem que é pequena. Tem arenas muito maiores que essa. Agora, anota essa dica que eu vou te dar. Do ladinho da Praça de Touros fica a oficina de turismo de Ronda. O escritório de turismo aqui da cidade. Se você quiser mapa, alguma informação, é aqui que você vem. A Praça de Touros aqui de Ronda, o nosso hotel fica bem do ladinho, bem pertinho. Ótimo custo-benefício, um parque super confortável. Café da manhã, buffet, super bem servido. Fica fora do centro histórico, mas é uma curta caminhada. E tem estacionamento grátis nas ruas aqui próximo também, bem pertinho, 5 minutinhos andando. E o nosso hotel ficava do ladinho desse parque. E eu quero muito que você anote esse nome e venha nesse lugar, porque esse lugar é muito incrível, gente. Passei Oblai Infante. É um parque público aqui em Ronda. Eles fecham durante a noite e abrem durante o dia, porque aí você precisa vir pra cá realmente com sol. Pra olhar essa vista. Olha esse mirante. Que espetacular, gente. Eu quero muito que você venha aqui, tire uma foto e marque a gente no Instagram. Marca o arroba você viajante pra saber que você veio aqui com a nossa dica e conhecer esse lugar incrível em Ronda. O hotel é tão pertinho que em dois minutos a gente chegou aqui na Puente Nova de Ronda. É aquela ponte famosa onde é que todo mundo vê a ponte com os arcos na beira do precipício. Aqui tem o mirador do nosso lado de cá. A gente vai atravessar a ponte agora e chegar no centro histórico de Ronda. O Entenuevo, ou a Ponte Nova de Ronda, é uma das pontes mais famosas da Espanha, um dos lugares mais fotografados aqui de Ronda. E a gente bota o olho nela e logo entende o porquê, né? Ela foi construída no século XVIII pra conectar a parte mais moderna de Ronda, que é essa que a gente estava agora, onde está o nosso hotel, a Plaza de Touros, com a parte mais antiga da cidade, que é o centro histórico de Ronda. Ela chama a Ponte Nova porque antes havia uma ponte velha aqui, né? A ponte acabou ficando ineficiente, foi destruída por enchentes, então eles construíram uma ponte nova no lugar. Pra vocês terem ideia, essa ponte levou 34 anos pra ser finalizada. Não foi uma obra simples, foi muito trabalho de engenharia, porque a ponte passa por cima desse desfiladeiro imenso e lá embaixo ainda tem o rio, o rio Guadalhevin. Uma das principais atrações de Ronda é você pegar as escadas que descem o precipício pra você ver o rio lá de pertinho e você também ver a ponte nova com um ângulo bem diferente, porque ela é uma obra de arquitetura incrível, é realmente um dos maiores cartões postais aqui de Ronda. Mas agora, outubro de 2023, a gente não deu sorte, a maioria dessas escadas está fechada pra reforma. Ronda também é considerada um dos pueblos brancos aqui da Andaluzia, dá pra ver as casinhas branquinhas aqui atrás de mim. Quando a gente fala que o centro histórico está separado da parte nova da cidade por essa ponte, a parte nova da cidade não é tão nova assim, tá? Ela também é do século XV, a cidade inteira é bastante antiga. Olha a quantidade de gente na rua agora. Quando a gente passou por aqui de manhã, umas 9 horas, estava super vazio, só tinha gente, mais um pouquinho de gente na rua, agora está formigando de gente mais ou menos na hora do almoço. Aí fica a dica, dormir aqui é bom porque você começa a passear aqui por Ronda antes de chegar essa galerona. Gente, olha que doido. A gente andando aqui na rua, 5 pavões, igual fosse pombo no meio da rua, vivendo tranquilamente aqui em Ronda. Muito doido. E como é que a gente decidiu montar o nosso roteiro a pé aqui pela cidade? A gente vai andando até o final da cidade, depois a gente vai vir voltando, visitando os pontos turísticos. E nessa caminhada, olha só o que a gente já achou aqui, nessa vista desse mirante para o precipício. Anda, 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 anda. Bota um sapatinho confortável e vamos embora. Não posso ver uma ruína que eu já quero subir e me meter. A gente subiu essa escadinha aqui, não tem placa, não tem nada, mas a gente está na parte alta de uma muralha, uma muralha antiga da cidade, eu acho. E aqui embaixo tem uma porta, uma entrada também, porta de Carlos da Espanha. Depois eu vou procurar na internet o que é, botar o nome para vocês. Mas o legal é que aqui tem uma vista bacana, você consegue ver uma visão grandona da cidade. Gente, descobriu a informação e trouxe aqui para vocês. Essa daqui é a antiga muralha de Almocábar que cercava a cidade. A porta mais à direita, aqui a minha direita, é a porta de Carlos V. Essa porta aqui bem no meu ombro, aqui meu papagaio de pirata, aqui é a porta de Almocábar. Vale bastante a pena vir aqui na muralha, subir nas torres de observação, que rendem umas fotos bacanas da cidade e também tem uma vista panorâmica privilegiada. E aproveitando que você está aqui do lado de fora da muralha, olha essa pracinha aqui, simpática, que você pode conhecer. Essa é a Praça de San Francisco, fica realmente bem em frente à muralha aqui de Ronda e tem uma história muito curiosa sobre essa praça. No século XV, ali mais ou menos na época da reconquista dos cristãos aqui na Espanha, começaram a ser cobrados impostos muito caros pelas mercadorias que entravam em Ronda. Passou do portão, tem que pagar um superimposto. Com isso, os mercadores, para economizar, os comerciantes começaram a ficar aqui, do lado de fora da cidade e começou a se formar por aqui um pequeno mercado. Esse mercado foi que deu origem a esse bairro que a gente vê hoje, que é o bairro de San Francisco. Muito curiosa a história, né? Toda essa parte mais antiga de Ronda foi construída na época do domínio muçulmano aqui nessa região e essa parte que ficava dentro da muralha era a antiga Medina. E uma coisa curiosa que a gente acabou de aprender na plaquinha, essa muralha é do século XIII e ela foi chamada de Almocábar porque ela vinha de Al-Makbir, que significava cemitério. O cemitério ficava do lado de fora, bem pertinho daqui, como era a tradição muçulmana enterrar todo mundo fora da Medina. Você não podia enterrar ninguém na parte de dentro dos muros. E essa aqui é a Igreja do Espírito Santo, ela é toda de pedra e ela começou a ser construída em 1485, já na época cristã aqui do domínio nessa região e ela levou 20 anos para ser concluída. E olha que legal, Ronda está na rota de peregrinação do Caminho de Santiago também, pela Via Serrana. Se você fizer esse Caminho de Santiago, você vai passar por aqui. E como bons curiosos que somos, a gente estava caminhando aqui por Ronda e achamos essa entradinha aqui para a parte de fora dos muros. E a vista está tão bonita e o dia está tão gostoso para a caminhada que a gente não resistiu. Viemos caminhar por aqui e já achamos uma plaquinha dizendo que tem uns banhos árabes mais para frente, então a gente está seguindo para ver o que a gente encontra. A gente pagou o ingresso para visitar os banhos árabes aqui de Ronda, foi 4,50 euros. Esse aqui é o banho árabe mais preservado da Península Ibérica, ele fica do lado de fora da Medina também. Ele foi construído como no modelo romano, né? Excepção, sala fria, sala quente, depois a caldeira. Vamos conhecer lá dentro? Os banhos árabes eram locais muito importantes para as cidades muçulmanas, de forma geral, principalmente por conta da questão da higiene, era muito importante para os povos muçulmanos e também para a questão da socialização e negociações que rolavam nesses locais. Como era o fluxo de funcionamento? Você chegava na recepção, tirava sua roupa, pegava a toalha e vinha direto para a sala quente. Na verdade, era uma sala tipo uma sauna a vapor, ela ficava bem próxima da caldeira, com aquecimento pelo solo, e o chão ficava tão quente que chegava a vaporizar toda a água que escorria pelo solo nessa sala. Depois da sala quente, eles vinham para essa sala aqui, que é a sala morna, a sala temperada. Era a maior sala aqui do banho. Ficavam várias esteiras para você ficar deitado e dormindo e tinha umas macas também para fazer massagem, tinha serviço de barbeiro. Daqui, você passava para a sala fria, que é a do lado 1. Tem duas piscinas, um de cada lado, com água fria. E aí você termina o ciclo lá, e aí você podia voltar para a sala quente e começar tudo de novo, repetindo isso quantas vezes você quisesse. Outra coisa bem legal e bem bonita, se você olhar para o teto, tem vários buracos. É por onde a luz do solo entrava, para iluminar a área interna dos banhos. E o chão desses banhos aqui também era aquecido, na sala quente e na sala morna. E o sistema de aquecimento no chão que mantinha as salas aquecidas. E isso está preservado até hoje. Essa aqui era a piscina da sala fria, e eles tinham uma outra igual a essa na outra ponta da sala, mas essa não existe mais. E depois de conhecer os banhos árabes de Honda, a gente está aqui subindo esse ladeirão, voltando para a parte de dentro da Medina, para visitar o Centro Histórico de Honda. Mas esse passeio a gente mostra no próximo vídeo. É só clicar no card aqui do lado, que tem a parte 2 do nosso passeio aqui em Honda. A gente se vê por lá, combinado? Beijão, tchau, tchau!